Entendendo que essas violações sistemáticas se dão no plano do direito à vida, no plano do direito à saúde, à segurança e também o direito à alimentação. A insegurança alimentar desse tamanho e ocorrendo em seguida vai gerar danos à saúde que vai demandar do sistema de saúde. Crianças mal alimentadas, como você citou, têm menor desempenho cognitivo. Nós estamos preocupados com o retorno de determinadas doenças carenciais que já atingiram nossa infância, como a disfunção energético-proteica, como carências de vitaminas, como hipovitaminose A, como anemia ferro-priva, porque tem o problema da qualidade da alimentação. Também sob extrema privação, as pessoas tendem a procurar alimentos mais baratos, com menor qualidade nutricional. Daí você pode ter outras repercussões no organismo que vão bater no sistema de saúde, vão demandar assistências e cuidados e vão exigir muito mais esforço da sociedade para corrigir. Então, é um risco muito grande. Nós já estamos formando uma geração de pessoas com desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento prejudicados. Impossível corrigir? Não. Vai precisar de muita ação pública, positiva, muito trabalho sério, para que possamos resgatar a cidadania de todos, com direitos. Lembrando, é preciso chamar a atenção que o problema da fome não é só um sofrimento, uma degradação sobre aqueles que estão vivendo isso hoje, mas projeta um futuro para o país, sobretudo em relação às populações mais jovens, de carências nutricionais que deixam marcas definitivas para essas pessoas. Então, isso projeta um cenário para o país que não se pode permitir mais que continue a ser desenvolvido, ou senão pagaremos um preço muito alto como o país sobre isso. Nós temos insegurança alimentar e aumentou em todo o país, mas aumenta mais e a situação é mais drástica no norte e no nordeste do país. Ainda que seja muito séria no sudeste e no sul hoje, mas muito mais norte e nordeste. Então, as desigualdades regionais são muito grandes. Quando comparamos urbano e rural, é maior do rural do que no urbano. É possível que embolsões de pobreza na zona urbana se encontrem tanto quanto ou pior que no rural. Mas, na média, é maior no rural que no urbano. Então, norte e nordeste e rural, grande risco. Quando o domicílio é chefiado por mulher, o risco de insegurança alimentar é maior. E o que essa pesquisa agora nos mostrou? O domicílio que tem criança menor de 10 anos tem mais insegurança alimentar. Então, nós estamos desprotegendo a nossa criança. E se essa mulher for negra, o risco é ainda maior. Então, tem endereço, tem raça, tem cor. Então, quando nós consideramos esse número, que é um número de guerra, que traduz a existência de um Estado inconstitucional de coisas aqui no país, nós também percebemos que existe um projeto político que necessariamente implica no genocídio expressivo de parte dessa população. E essa população é a população que necessariamente, no plano demográfico, é a majoritária, é a maioria populacional, que é a população negra. Pessoalmente, fico muito assustada, né? Porque essa decisão política, ela também está inserida naquilo que a gente chama de necropolítica. Que é quando o governo que tem a soberania, né? Quando o governo que tem ali a soberania do Estado decide quem pode viver e quem deve morrer. Isso é feito através de uma política de ampliação da insegurança alimentar também.